o salve meus queridos tudo bem com vocês eu sou o dia seguinte eu tava aqui esperando para ver o que que vinha de bom se vinha arceus ou não de fato não veio mas veio um pokémon que eu já deveria ter falado dele né um pokémon brabo aí movimentos pode ser precisado independente de suas habilidades só esse aqui é bom para pegar mim aqui em esse esse black aqui seria bom se não fosse ausência de buff decente nele em galera você pega um dragão dance infelizmente ele não aprende ele aprende só essa que eu garrafiada mas não é esse aqui não é esse aqui ó o brabo e tá vendo a descrição dele dizem que expandiu as terras evaporando água o seu calor lutou titanicamente com caiogre tá vendo dizem né dizem dizem é ótimo galera graudon brabíssimo brabíssimo em todos os games que existe independente da funk independente da versão independente de tudo graudon em caiogre sempre vai ser os monstros principalmente o grau eu acho que ainda leva uma vantagem sobre o caiogre porque esse é um pokémon que ele por ser sei lá uma versão primal eu não sei escrever graudon galera como é que pode é growl um pai tava certa ou não eu vou ter que olhar de novo e um dia eu vou aprender escrever o nome dos pokémons certinho a não tem um é só o growl dou galera esse esse aqui é um pokémon que é quebrado por um motivo bem simples a mega evolução dele que essa daqui aprende essa habilidade que o desert land o desert land é afeta o clima anula qualquer ataque do tipo água aí qual que é o problema a fraqueza dele é água galera olha ele apanharia quatro vezes coisas para água ele anula vocês tem noção o quão roubado é isso isso aqui não pode ser anulado por exemplo por dizem que aquela chuva isso aqui só pode ser anulado por primal ceia ou é e como é que chama essa daqui ó é essa aqui ó o delta stream só que tipo assim o delta stream nem faz isso tá ligado ela não tem essa função primal ceia sim delta stream não então isso faz com que o grau não seja grau do seja um dos pokémons mais quebrado que existe no game tem vários movesets vocês podem colocar os atributos dele tá aqui para vocês ver ele é daquele tipo de pokémon que rivaliza ali com arceus de forma diferente mas rivaliza por exemplo ele tem defesa ataque mais elevados o especial ataque também mas ele fez ataque dele vai ser maior do que o do arceus então por exemplo arceus tem 140 140 140 140 né ele é 180 160 e o que deixa ele mais quebrado do que todos os outros é que ele aprende dança das espadas e aqui embaixo ele apanha de polimento de pedra que esse aqui aumenta a velocidade em duas vezes ele tem 90 de speed né com duas vezes ele vai deixar a speed dele bem maior nas minhas contas aumentaria 100 por cento tem a galera que fala que aumenta 30 por cento mas enfim não faz diferença mesmo se for 30 por cento ele aumenta 60 por cento de 90 então ele já passaria praticamente todos os pokémons do game é ele aprende sword dance aprende assim tem né mas essa altura do campeonato eu acho que vocês já entenderam que pokémon essa tire aqui não faz diferença se é TM ou se ele aprende por nível porque se o cara tem um bicho desse ele vai ter como comprar TM né então vamos lá é ele aprende polimento de pedra que aumenta a velocidade dele e ele aumenta também sword dance aí normalmente que que você faz você coloca lá um earthquake e esse aqui terremoto dando step sente base pay power e coloca também o Fire Punch Cadê o Fire Punch o cará que ele não aprende Fire Punch normal porra o grau também não se ajuda em aqui ó Fire Punch galera aqui ó a frente Fire Punch aí as skill dele vai ficar tudo roubada a terremoto é roubado porque é terremoto sem de base power é já o Fire Punch a gente precisa fazer conta vocês sabem que eu amo a calculadora né galera vamos lá Fire Punch que seria o seguinte é 75 mais cinquenta por cento de que eu vou me ensinar a fazer isso aí vamos ver se eu consigo fazer aqui peraí que galera ó 37.5 que ele vai ganhar tá cinquenta por cento beleza já tirei aqui vai ser cinquenta por cento desse valor é vezes dois né vezes dois é igual a 75 no caso do Fire Punch dele vezes dois que é o dano normal é que é igual a 150 que é o Fire Punch dele sai a 150 de Power roubado desse tanto que vocês estão pensando vou explicar o motivo é 75 mais esteve por esse fogo mais o dano da habilidade aqui ó mudou o que essa desert land também mudou o clima para ensolarado Nossa a música tá crachando eu vou tirar porque se tá ruim para mim imagina para vocês tá ó vai mudar a habilidade em cinquenta por cento de dano de tipo fogo e também vai ter aquela vantagem de anular os efeitos do de ataque de água isso é só desert land se for só down e diminui o dano de ataques do tipo água mas não anula desert land anula aí aquele aquela continha que eu fiz para vocês lá no caso dele o Fire Punch diferente de vários outros aí arranca cinquenta por cento na verdade esse Fire Punch também arranca cinquenta por cento em qualquer bichinho que tiver essa habilidade aqui ó é aqui ó essa daqui ó Down porque sempre aumentar 50% dando tipo fogo para quem usa Charizard não é o caso mas eu vou aproveitar que eu acho que é pertinente o dano de fogo do Charizard também é bem mais elevado do que o comum aqui ó esse aqui por exemplo tem que ser o Y é essa aqui galera como ele aprende Downer que essa aqui ó muda o clima para ensolarado então ele quando ele usa um lança chamas ele ganha cinquenta por cento do dano da lança chamas para fazer a conta que a conta aqui para vocês verem ó 90 vezes 50 por cento e vai ser cinquenta né é isso mesmo é é 45 mais o dano de Stab né então é vezes dois é igual 90 vai dar na mesma coisa só que a diferença dele é que é vezes dois porque ele já tem 90 de base Power ó esse é o dano do lança chamas do Charizard Y beleza Charizard Y ou lança chamas dele tem isso aqui de dano Power ó é o que você vai receber se você receber um ataque dele só para o lança chama ao ar e flash também Stab também ganha essa conta não porque o ar e flash ele não tem efeito clima etc e tal era um vídeo do grau do meu tô fã do Charizard mas é só para vocês entenderem o quão com alto é o dano dele tá galera é no caso do ar e flash a conta não funciona assim porque porque ele só tem o dano do elemento então por exemplo 75 não vamos voltar para o grau da para a gente não perder muito foco outro dia eu faço um vídeo só de Charizard Charizard se você tiver interesse se você quiser ver como é que faz Charizard bolado aí eu faço a conta do dano para vocês tá bom vamos voltar para o grau do que eu quero mostrar para vocês o dano do earthquake aqui ó terremoto terremoto a gente pode mostrar aqui sem problema então vamos lá terremoto isso aqui a gente nem precisa de calculadora né 50% vai para 150 simples assim lá esse é o dano do do terremoto do Charizard o Charizard do primal grado aí é polimento de pedra aumenta Speed sword nesse aumenta o ataque praticamente é Fire Punch acerta tudo e o que não acertar você vai acertar no terremoto vai ser muito difícil vocês achar algum elemento que escapa desses dois ataques e mesmo se escapar ele vai tá bufado então dando vai ser muito alto independente da situação dá para colocar outros moveset se vocês quisessem tem galera que coloca raio solar é sei lá tem galera coloca aumentar volume que é para pegar ataque e defesa então por exemplo você pode dar um polimento de pedra e depois de cada ano aumentar volume mas assim em geral sword dense polimento de pedra já é o suficiente em teme mesmo ele vai aprender bastante coisa dá para colocar outras coisas aqui ó dá para colocar o açúcar de força quebra tijolo é a queda de rocha a garra sombria cabeçada de ferro eu não vejo motivo para alguém por cabeçada de ferro nele vai tudo bem o raio trovão aqui ó Fire Punch ó Thunder Punch garra do dragão é golpe brutal dá até para colocar um calda de dragão se vocês quiser forçar o cara a sair do campo e vocês continuar lá de boa só que eu acho que não é muita vantagem porque se ele bufasse e speed e ataque ele já ficaria roubado agora só um uma observação esse moveset que eu falei para vocês ele funciona em rambler que é a indigame no game normal dificilmente vocês vão conseguir dar um sword dance e um polimento de pedra é bem provável vai ser só um sword dance e é isso se você estiver enfrentando um time que tem um marchando da vida pode ser um problema vocês dá um sword dance e ele entrar e ele conseguir roubar o buff porque ele é mais rápido então no caso do grau no modo normal geralmente a galera distribui Fire Punch normalmente porque ele já vai ganhar o dano do steve e já vai ganhar o dano de fogo então um Fire Punch no marchando mesmo sem buff já causa um dano absurdo eu vejo o grau da galera que usa no modo normal que é só Fire Punch por exemplo já vi usando raio solar também dá muito dano porque ele usa o raio solar sem carregar ele tem um especial ataque muito alto é bom para pegar alguns bichinhos aí se for um mana da vida se você não quiser dar o earthquake às vezes você pode dar o raio solar dá para pegar outros bichos também com raio solar mas assim são só opções que eu tô dando para vocês então em geral no game normal a galera não usa essa opção dos buffs ele usa normal eu vou até dar uma conferida aqui no ranking que que a galera tá colocando vamos ver se tem alguém aqui com gráldon só para a gente dar aquela olhadinha básica ele é um pokémon muito forte galera mas ao mesmo tempo é um pokémon que é difícil de encaixar em equipe por ele ser um tanque com potencial para ficar bravo então não são todas as pessoas que usam lá eles estão usando stealth rock é pedra de proteção soco de fogo aumentar volume descanso que esse aqui tá bem padrãozinho do exemplo que eu falei para vocês olha a versatilidade surge o campo é dá um dano absurdo com Fire Punch aumentar volume dá volume para bufar descanso esse cara que provavelmente se ele tiver enfrentando um marchando ele não vai bufar porque ele é bobo e se não tiver marchando um time ele pode bufar porque não vai ter problema nenhum ele tem descanso ele pode ficar apasionado pode ficar qualquer coisa que tiver aí que ele vai continuar de boa com usa tá vendo que ele nem é focado na defesa ó e colocou isso aqui ó tá de boas e é isso entendeu tá tirando esse ataque para ganhar defesa física e a defesa que ele física dele tá bem alta do jeito que ele tá aqui ó para um para um arceus passar por ele vai ser difícil porque o bicho é uma parede olha só para vocês tem uma comparação galera olha isso ele tá do lado do Ziggard olha que o Ziggard é conhecido por ser quebradaço de defesas hein ele do lado do Ziggard e ele consegue ter mais defesa do que o Ziggard vocês estão vendo isso aqui ó e virou lá tanker dos tankers hein é esse aqui é só um exemplo teria outros mais deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui para me mostrar para vocês de galera que usa mas assim é um Pokémon muito bom não cogitei colocar no meu time porque quando eu joguei outras versões de Pokémon um dos que eu mais usei foi justamente o Groudon principalmente Pokémon VS acho que me senti assim como se eu tivesse repetindo eu também usei arceus no outro jogo lá mas foi bem pouquinho se vocês olharem o canal foi bem no Endgame então e esse game aquele combina mais com arceus do que com o Groudon nesse quesito né mas não deixa de ser uma opção é o pelo que eu tô vendo aqui não vai ter outra pessoa não talvez no cross né e na plástico seria isso não aqui ó batalha de servidor é essa que eu tava procurando mas isso aqui os caras não deixam o time liberado para a gente dar uma olhada vamos ver se vai tá aí ó esse aqui não tá esse aqui já tá esse aqui não tem mas esse aqui não tem meio também não tem a resetou o servidor galera não vai dar para me mostrar galera eu não vou conseguir mostrar porque resetou o servidor então a galera que tá lá é só a galera que fizer com essa diária mas esse já posso adiantar que groudon é um Pokémon bem versátil ele pode se tornar um um ofensivo e per lá que aquele que eu falei que sorridência polimento de pedra ele pode colocar pedras de proteção e nisso é um problema para quem tem seblay porque você arrisca levar um Fire Punch aí de vacilo e o seblay não tanca várias Fire Punch dele e posso adiantar do jeito que aquele cara colocou o move set dele já fica bom ele pode levar um toque se usa um descanso fica suavão dá para bufar buck up se pá ele farma na frente do seblay seblay tentando fazer alguma coisa contra ele e ele dá aumentar volume aumentar volume um Fire Punch vai matar então assim ele é uma opção muito boa de Pokémon tanca de Pokémon ataque Pokémon suporte o suporte dele não é tanto mas ainda assim a opção suporte tem como fazer do jeito que aquele cara lá fez e usar ao invés de aqui ó do jeito que ele fez aqui se vocês quiserem vocês podem colocar soco de força soco de fogo igual ele colocou é dá para colocar aqui caldo do dragão beleza tirando pedra de proteção se você tiver presa de proteção e outro Pokémon aí você vai ficar com soco de força aumentar volume caldo do dragão é uma opção muito boa até para quem tá enfrentando Marchela por exemplo você deu aumentar volume aí você imagina que o cara vai colocar o marxedon para roubar o seu buff dependendo do predito que você tiver utilizando com caldo de dragão você evita o marxedon tá pelo menos na primeira troca né porque se morreu outro Pokémon e ele vai ser e vai ter a vantagem do turno e vai entrar mas é uma opção eu só não recomendo muito ficar sem descansar porque ele não é um Pokémon muito rápido como ele não é muito rápido ele tá vulnerável aí várias coisas que pode acontecer com ele o ideal para esse tipo de Pokémon bem Bank é você usar o buff e curar depois você mata o time todo mesmo ele tem essa velocidade baixa vai conseguir tancar vários ataques da galera e conseguir bater que ele não vai levar dano da mana isso é fato ele não vai levar dano da mana porque ele tem desert land por outro lado ele apanha ele de bom aí que entra o a caldo dragão que eu falei para vocês não é muito bom para um grau não ficar tancando tanto dano assim uma vez que ele só tem Fire Punch aqui ele não tem outro ataque efetivo para causar um dano massivo na mana por exemplo isso vale para a chernas também só que a chernas ela também não levaria dano da caldo dragão aí já seria o Fire Punch porque ela não vai matar ele não ataque só no Fire Punch ele vai causar um dano bem grande nela no caso do do arceus aí já é mais vantagem terremoto tem tanta coisa para vocês fazer no caso do Graldo o problema não é como ele se comporta e sim como o seu time vai aproveitar porque se você tá tendo problema com arceus você teria que usar é terremoto se você tá tendo problema problema com mana que você já teria que usar automob 7 no caso dele aqui ele colocou desse jeito porque ele já tem um outro time desenhado ele já tem um arceus aqui de surdidense terremoto e rápido e recuperar né então cura dança rápido terremoto é o básico mas é eficaz se ele tiver que tancar algum status negativo ele pode vir aqui de Graldo ele pode vir também ele tem dois tanque na real né ele tem um primal Graldo e o ziggert que foi o que a gente fez no último vídeo então é ele tá bem tranquilo para usar o arceus dele sem ter risco de acontecer nada porque ele tem dois tanque absurdos aqui ó para estar segurando se precisar tá seria o ideal ficar do jeito que ele tá mas essa conta aqui tem um dois três quatro sss então a gente tá falando de outro nível né mas é isso aí galera esse é o primal Graldo um Pokémon mais versátil que eu conheço pode ficar rápido pode ficar tanque pode ficar dano pode ser o que você quiser pode fazer suporte é muito bom é recomendo demais como primal é como primeiro sss vale a pena eu acho que valeria eu acho que valeria é porque eu não tô muito afim mas no Pokémon VS por exemplo meu primeiro Pokémon muito top foi esse aqui ó aqui dá para fazer também se você não quiser ir de arceus dá para ir de Graldo dá para ir de Graldo é bom mas tem que ter desert land sem desert land não dá sem desert land não dá porque ele vai ficar vulnerável ataque de água e vai morrer muito fácil mas assim tem tanta combinação de poder dele galera que eu eu fiquei mais falando de coisas que dá para fazer do que eu não sei nenhum offset específico para passar porque o Pokémon ele é multiuso mas é isso galera obrigado por assistir dá like compartilha eu se inscreva no canal agradecer o Blank e o YouTube aí né que a gente ficou olhando a conta dele o tempo todo vejo vocês no próximo vídeo e tchau